Fala galera da Pestubers, estamos aqui para mais um vídeo do quadro DR Apresenta e hoje vocês vão conhecer a fera Zé Games, rapaziada, isso aqui é uma figura, tá, que eu conheci aí no YouTube é inscrito no meu canal e tem o canal dele aqui também no YouTube antes de mais nada, sobe seu like, vai ajudar muito na divulgação desse vídeo aqui da Pestuber e vai na descrição desse vídeo e conheça também o canal do grande Zé Games que eu tenho certeza que você vai gostar demais primeiramente, irmão, obrigado por aceitar o convite aí, mano, uma honra poder ter você aqui me apresenta aí para a galera, primeiramente, quem é o Zé Games? Fala comigo, mano Boa tarde, meu mano, tudo bem? Bom, quem é o Zé Games? Bom, o Zé Games tem 42 anos, joga esse PES aí já desde que era o... desde o Super Nintendo lá, né, quando tinha o Superstar Soccer, né, fazia a manha do cachorrinho lá e tudo, né, e, cara, sou apaixonado por esse jogo, apesar do jeito que o jogo está hoje em dia, a gente não consegue largar, né, a gente fazia campeonato em casa com os amigos e tudo e a gente está sempre jogando esse jogo, né, e aí... e aí a gente criou... eu criei esse canal, né, para... mas não só do PES, né, o canal é para mim jogar videogame, para jogar videogame, para resenhar, para conversar com os amigos, para dar dica para o pessoal que tem alguma dificuldade no jogo, e aí a gente vai... vai seguindo, vai seguindo, vai gravando, né? Caramba, muito legal! Mas, assim, quem é... 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 no caso, qual é seu nome? Assim, para a gente poder te conhecer logo de cara, quem é o Zé Games, o seu nome, no caso? É, o meu nome é José Ricardo da Silva Castro. Nossa, José Ricardo! Grande José Ricardo, mais conhecido no YouTube como Zé Game... no caso aqui está Zé Play Games. E o nome do canal Zé Games, por quê? Porque aqui está Zé Play Games... É, porque Zé Games já tinha vários canais, né, e aí, tipo, Zé Play Games foi o que o YouTube aceitou ali, né? Ah, entendi. Então, a primeira dica que eu posso passar para você, coloca aqui também Zé Play Games, mano. No nome, não. No nome, isso, porque aqui, ó, se eu vier aqui pesquisar, ó, Zé Games, ó, olha quantos Zé Games tem. Aham, é, eu vou aparecer lá embaixo, ó, lá, apareceu. Apareceu aqui. Primeira dica. Agora, vamos lá, conhecendo mais um pouquinho sobre o Zé. O Zé tem 40 e quantos anos que você falou, meu amigo? 42. Rapaz, tu é velhinho mesmo, hein, cara? Eu já sou um velhinho. Sou de 82, é a geração raiz, né, meu velho? Isso, o bom é que é a raiz, né? Esse que é o bom. Domas Nutelada lá para te encher o saco mesmo, né? E, ô, Zé, aonde surgiu a ideia de, assim, pô, criar um canal no YouTube para mim, mano? Aonde que surgiu? Cara, é porque eu sempre gostei de jogar videogame, né? É uma paixão desde criança. Tipo, meu primeiro videogame foi um Atari, né? E aí depois foi um Play 1, puxou para o Play 1, aí depois... Cara, o Play 1 até tem uma história engraçada. O Play 1, eu e o meu amigo, né, o meu melhor amigo, a gente tinha um... Cada um tinha um Play 1. E aí estragou o meu Play e estragou o dele, né? E aí o que a gente fez? O dele estragou o leitor e o meu a fonte. E aí a gente pegou e juntou, eu misturei, a gente tirou a fonte do meu e aí peguei a carcaça do outro e montamos um videogame. E aí ficava uma semana na casa do um e a semana na casa do outro, que era o combinado, para a gente jogar, né? Muito legal, mano, muito legal isso aí. Mas foi vocês mesmos que abriram o game e trocaram a pés? Ah, sim, 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 sim. Os eGames na... Hoje eu sou aposentado, né, velho? Eu tenho uma doença, né? E aí, tipo, mas eu sou técnico informático. Eu tenho uma doença que desde os dois anos de idade, que é até o nome do meu time, que é reumatismo, que é da artrite que eu tenho, né? Artrite AR. Que aí, tipo, eu tenho um problema de limitação. Eu não estico o braço, eu não dobro a perna, né? Que essa doença, ela vai te atacando, né? Ela ataca as articulações como se fosse uma coisa errada no teu sistema, né? E aí eu tomo medicamento hoje em dia, e aí eu comecei a não conseguir mais exercer minha profissão e hoje eu sou aposentado, né? E aí, tipo, o game é... O game pra mim é a minha distração, né, cara? É a minha distração, é o que eu saio da depressão e até venho aqui nesse vídeo te agradecer de novo, porque foi depois que eu vi o teu canal, o teu vídeo, que comecei a participar das lives, que me deu vontade de novo de jogar videogame, que eu já não tinha mais vontade de jogar. Caramba, cara. Que foi graças a ti que eu voltei. Caramba, é... Parabéns. Ah, mano, a gente tá gravando isso aqui, eu não sabia dessa história, tá, galera? É... Parabéns. Você é um exemplo de superação, irmão. Superação mesmo. É... E... Isso aí, você, no caso, já sabia mexer nessas coisas desde novinho? Porque quando tu fala, assim, de juntar, tirar tua fonte pra botar no... Desde novinho tu já... Desde novinho a gente tinha essa curiosidade de desmanchar as coisas e ver como é que era dentro, né? E aí foi quando veio a minha paixão pro computador também, além de videogame, né? Desmontar o computador e montar ele do zero, isso aí eu faço brincando. Instalar o sistema operacional, isso aí tudo é... Pra mim é fácil. Cara, que legal, mano. E da onde que surgiu? Acabou que tu não respondeu. Da onde surgiu a ideia, assim, de... Vou fazer um canal, mano. Da onde que foi, assim? Do nada. Foi do nada na tua cabeça? Vou fazer um canal e... Vamos ver o que tá. Ah, é que na época eu vi os outros youtubers, né, com canal e jogando videogame e dando dica e eu achei aquele negócio legal, né? Eu, bah, que legal fazer, ajudar os outros, né? Passar uma fase, uma dificuldade que o pessoal não... Não tá conseguindo. Tu ir ali ajudar as outras pessoas, ou eu acho isso aí muito legal. Caramba, muito maneiro mesmo. E você joga por onde, Zé? Cara, eu tenho... Eu tenho PC e tenho Play 4. Eu jogo tanto num quanto no outro. Mas teus vídeos tu grava por onde? Eu gravo pelo PC. Mas tu joga pelo PC também? Jogo, jogo, jogo. Jogo pelo PC. Igual esse vídeo aqui que nós estamos assistindo. Você jogou pelo PC e gravou pelo PC, no caso, né? Isso, joguei pelo PC e gravei pelo PC. Hum, entendi. É, é... No caso, você que... Acho que você é a primeira pessoa. Posso estar enganado, mas assim, pelo menos que eu lembro. É a primeira pessoa que eu trago aqui. Não, acho que já teve um também. Não lembro quem foi, mas... Vou fazer a pergunta pra você. Você joga em duas plataformas diferentes. Você também joga... Você também joga em futebol no PS4? Jogo, jogo no PS4. Joga no PS4. Aonde que você tem mais dificuldade de jogar? Cara, pra te ser sincero, no PlayStation 4. No PlayStation 4 eu acho que é mais competitivo. Que tipo, aqui no PC eu consegui chegar na primeira divisão de boa. Tirando os caras que usam hack, que tem muito cheat e trapaça no jogo. Que eu até fiquei surpreso. A hora que eu vi um cara que começou a travar a tela aqui, começou a travar a tela do nada. Como eu já manjo um pouquinho, né? Eu peguei e comecei a pesquisar. Cara, não demorou uns 5 minutos. Já descobri 5 ou 6 hacks que tu usa no PC. E aí tu frieza a tela do adversário. Tu aumenta as habilidades. Deixa as setinhas do jogador tudo no máximo. Olha, é complicado jogar no PC. PC é, que nem eu digo, um mundo sem lei, né? Caramba. E isso tudo você achou fácil aí, né? Sim, achei fácil. Caramba. E pra vocês verem, né, cara? Nós pedimos tanto uma cross-plataforma, isso aí é um ponto que é meio complicado de acontecer a cross-plataforma. Claro que não é todo mundo do PC que faz isso, tá, galera? Mas sempre tem a galera suja, assim como tem no PlayStation ou no Xbox, também tem. Não existe santo, mano. E como é que funciona aí seu canal, mano? Você não traz só futebol, né? Tô vendo que você tá trazendo esse jogo aqui que eu tô doido pra jogar. Cara, é muito bom esse jogo. É muito bom. Muita gente tá elogiando esse game. Como é que é o nome dele, mano? É Black Mute Wokong. Aí. Você consegue, rápido assim, contar pra gente um pouco a história dele? Cara, ele é baseado naquela lenda chinesa da jornada do Wokong pra se tornar um deus, né, no caso. Ele é baseado todo na lenda chinesa, então tu não vai ver muita lacração, né, que nem tem nos jogos hoje em dia, essas coisas. Então ele vai ser um... é um jogo baseado numa lenda, entendeu? Tu vai enfrentar os personagens da mitologia ali em tudo. Tem bastante puzzle, tem bastante moda pra te evoluir no jogo, com o treinamento. Tem, tipo, o meu personagem, que agora hoje eu tô em 120 ali nele. Eu, tipo, tive que fazer várias e várias vezes ali treinando, né? Tive que treinar, treinar até ele ficar forte o suficiente pra me seguir no jogo. Então é... Mas assim, ele é o quê? Ele é online, ele é offline... Ele é offline, ele é um RPG, né? Ele é um RPG de ação. Vai, no caso, melhorando ele, né? Tu vai melhorando o teu personagem. Isso. Mas ele tem fim, né? Tem, tem, tem fim. Mas aí ele tem o NG+, né? Que eu até pouco tempo nem sabia o que era NG+, né? Eu não sei, eu não sei o que que é. O NG+, é que tu termina o jogo e tu tem como fazer novas coisas continuando o novo jogo. Tu zera o jogo e continua de novo e aí tu tem opções de fazer novas conquistas pra platinar o jogo, entendeu? Entendi, mas aí, no caso, quando você faz esse NG+, você volta a história pro início de novo? Volta, volta a história do início com o jogador do jeito que tava antes, né? No caso, no meu 120, agora se eu reiniciar ele, eu continuo do nível 120, entendeu? E aí eu tenho a oportunidade de ir upar ele até o máximo de novo. Mas aí não fica fácil você já começar no início? Porque o boneco, assim, pelo menos o pouco que eu entendo, no início os adversários são mais fáceis. Sim, sim. Mas não porque esse jogo ele se adapta. Tu começar no 120 e os adversários já vão ficar um pouquinho mais difíceis de novo. Entendeu? Que já não é pro cara ter tanta facilidade, né? Entendi. E tem um nível máximo pra você poder... É, se eu não me engano, ele fica em 300 e alguma coisa, o personagem. Que aí é o nível máximo. Caramba. E a história dele, é uma história legal? É, é uma história legal. É boa de se jogar, então. É, é uma história boa. Te prende, te prende ali na história. Isso que eu ia te perguntar, te prendeu então, né? Bah, é um jogo muito bom. Então, até tem jogos que eu jogo e viro ele e não tenho mais vontade de jogar. Mas esse é um jogo que, tipo assim, eu vou virar e vou ter vontade de jogar mais ele ainda. Caramba. Legal mesmo, mano. O gráfico dele parece ser maneiro também, né? É, bem bonito. É bem bonito. Até o meu computador tá rodando no médio, não roda no máximo ainda. Ainda fica mais bonito. Ele tem 4K e tudo ainda. Parece ser maneiro mesmo. Porque tem ele aqui no Playstation também, mas ele é meio carinho. Ah, tem. É atrás de poder. Porra, aí tu compra e não gosta do jogo. Ah, não. Bah, é um jogo bom, cara. Te recomendo. É bom. Não, tu não vai te arrepender. Caramba, cara. Bem legal mesmo. E como é que é a frequência aqui? Os seus vídeos. Você só faz vídeo, né? Live você não faz, né? É, não fiz ainda porque eu, tipo, como... Eu não sei se a minha net vai travar, porque eu tenho muito problema de reclamar com eles, né? Porque, tipo, às vezes eu tô jogando... Eu jogo o Red Dead também, né? E aí eu tô jogando o Red Dead e aí de vez em quando dá a informação. Ah, você foi transferido de sala por causa de problema na conexão. Então eu tenho meio medo de fazer uma live e aí tem problema no meio da live, entendeu? Ah, entendi. Você sabe a velocidade da sua conexão? Download, upload, ping? Sim, sim. Ela é 700 de download com 700 de upload. E o ping dela fica entre 5, 4, às vezes. Ó, então acho que o problema aí deve ser a oscilação, porque a tua internet é boa, mano. Sim, sim. É, geralmente... É o que eu reclamo com eles, é a oscilação. Aí manda o técnico aqui e aí como eu manjo bastante, eu entro meio que em conflito com os técnicos, mas a única coisa que eles fazem a última vez que eles vieram aqui foi trocar o roteador e dizer Ah, agora vai resolver. Eu acho que valia a pena você fazer. Já que você manja, fazer um teste privado aí de live pelo OBS, aí você bota a live privada e vê se você vai ter queda de empenho, de perca de quadros. Sim, porque a live ajuda muito o canal, mano. Ajuda muito o canal. Voltando aqui pro EFUT, você faz alguns tutoriais também, né? Aham. É, eu fiz esse do chute bugado do Messi aí pra ver se eu ajudava a galera aí, né? Que eu até ouvi na tua live, que tem muita gente, Ah, eu não sei fazer o chute bugado do som, não sei fazer o chute bugado do Messi. E aí eu fiz um videozinho explicando como é que faz. Botei o controle na tela ali, mostrei como é que eu fazia. Falei das posições ali do jogador, que dependendo da posição já não era ruim de fazer o chute, né? Expliquei ali os atributos ali, os atributos, qual é o melhor ali, curva, precisão da finalização, força do chute, que é fundamental, né? E que tem que ter o curva descendente, né? No caso do jogador. Muito bom, e pode ter certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Você que tá sempre na minha live lá, quando vê alguém perguntando, como é que faz? Pode mandar o link lá do teu vídeo lá. Ah, beleza. Pra galera poder aprender. Aí tá aí o time dele aí, né? Do grande... É, esse aí é o meu time do PC, ele é mais fraco que o meu time do PS4. É mesmo? Esse aqui ainda é o mais fraco? Aham. Rapaz, imagina o mais forte, hein? Porra. Caralho. Deixa eu dar uma adiantada aqui no vídeo pra eu ver se... Aqui, mano. Esse é o mais fraco, hein, rapaziada? Esse é o mais fraco. Caraca, imagina o do PS4, hein, mano? O PS4 tem um time pra cada liga, que na realidade o cara não usa pra nada, né? O cara monta um time pra cada liga e não tem evento, não tem nada pra jogar. Tem nada, mano. Só... Só estresse, mano. Caramba, Baresi de lateral. A primeira coisa que eu vejo alguém usando o Baresi de lateral. É que esse time ainda me falta lateral, né? E como ainda não veio boxe de lateral, eu tive que dar uma improvisada, né? E aí como o Baresi, ele é mais baixo, né? Aí eu botei o Rodrigo, que é mais alto ali, botei a posição de zagueiro nele e botei ele improvisado de lateral. Muito bom, mano. Muito bom. E você, um canal, você tem canal há quanto tempo já, mais ou menos assim? Sabe, mano? Cara, faz tempo que eu criei o canal. Eu dei uma parada, porque eu comecei o canal e aí no fim eu tive problema de família. A minha avó adoeceu, o meu avô adoeceu. E aí por fim a minha mãe. Minha mãe teve Alzheimer, eu cuidei dela e tudo. E aí eu tive que parar, né? Aí hoje em dia, infelizmente, a mãe faleceu, né? E aí é aquele negócio do cara sair da depressão, né? Tipo, o cara dá um primeiro passo e o meu primeiro passo foi começar a gravar vídeo e tentar ajudar as outras pessoas, né? Que o meu intuito é ajudar. É ajudar na internet aí, o pessoal que tem alguma dificuldade no jogo, ajudar. O canal é meio que uma válvula de escape, né, mano? Isso. É a minha distração, né, no caso. Que faz bem, mano? Faz, faz, faz. Ajudar os outros sempre faz bem, né, cara? Aí, bom. Você é de Porto Alegre, não é? Não, não, não. Porto Alegre é uma hora daqui, eu sou de Charqueadas. Nossa! Charqueadas é a cidade do Rio Grande do Sul que mais tem presídio. Aqui a gente tem, não me engano, sete ou oito presídios. Caramba, mas é perigoso aí? Não, ô cara, que passarinho que foge da gaiola e fica perto. Passarinho foge que é se mandar, então aqui acho que é mais seguro que tem. O cara que foge, o cara quer ir embora. O cara quer ir pra longe. O cara não quer chegar e ficar por aí por perto pra ser preso de novo, né? Não, o cara não fica, não adianta. Caraca, cara. E até, aproveitando e perguntando, já que você joga também, você joga regulamente o eFootball? Cara, eu jogo quase todo dia. Quase todo dia? Quase todo dia. O que você tá achando hoje do jogo, mano? Que opinião do eFootball hoje? Cara, é... Vou te dizer... É muito handicap. Tem partida que eu dou 20 chutes a gol. O cara dá um chute e o chute entra. E o goleiro parece que fica possuído. O goleiro do cara. Os jogadores, eles dominam a bola errado. Do nada. Tipo, tu toca a bola, eles dominam com a canela. Sabe? Parece que é uma coisa forçada pro adversário ganhar aquela partida, sabe? É meio que triste, né? Que aí, tipo, tu... Pô, eu desaprendi a jogar. O que que tá acontecendo comigo? Eu sei jogar esse jogo. Por que que tá acontecendo isso, entendeu? E é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Eu te entendo. Pode continuar. E... E cara, outra coisa, assim, que me incomoda muito no jogo é... É a comunidade. Cara, eu sou o tipo de pessoa... Às vezes eu vejo que a máquina fez um... Tipo, a máquina deu uma rateada ali e o cara fez um gol contra. Tu acredita que eu vou lá e faço um gol contra? Porque eu gosto de ter o negócio justo. Justo. Eu pego e faço o gol contra. E pra que o jogo fique aparelho. Pra que o jogo fique aparelho. Não, tu tomou um gol porque você foi a rateada da máquina. Não foi por causa de ti. E às vezes também o cara... Que eu já fiz também. Eu vi que eu bati no jogador do adversário. O jogador do adversário ficou no chão e não levantou. Eu pego e toco a bola pra fora. Sabe aquela última vez que aconteceu quando eu toquei a bola pra fora? Que é o que que é o esperado no fair play, né? É o cara devolver a bola pra ti, né? Não vai devolver. O cara deu um chute pra frente. Deu um bicão pra frente e fez o gol. Aí é complicado. Os caras não têm espírito esportivo, cara. Num jogo. Não tem. O cara não sabe o que é justiça. Não sabe o que é respeitar o adversário no jogo. A comunidade... O cara já faz isso. Agora eu fico imaginando o cara já faz isso. A partir do negócio que tu não ganha nada. Imagina o que que o cara não faz na vida real. Valendo dinheiro de verdade. Infelizmente, é no mundo do futebol digital hoje em dia, mano. Infelizmente é isso, mano. O jogo te ajudou é você aproveitar e... Te prejudicou você chorar, mano. Porque... Se depender do seu oponente, mano... São raras as vezes que você vai ter... Igual você fez aí. Porra, tu achou que o jogo sacaneou o cara. Tu vai lá e faz um gol contra. A hora que o jogo te sacanear... Teu adversário não vai fazer isso por você, mano. Infelizmente. É, mas... Mas aí é que tem aquela história, né, cara. Não é o mundo que vai me moldar... E eu vou continuar sendo sempre a mesma pessoa, né, cara. Aí. Outra coisa bem interessante que eu tô vendo aqui... Tá bem legal também. São as thumbs dos seus vídeos. Suas capas. É você mesmo que faz, mano? Não, é eu mesmo que faço. Aproveita um pouquinho de conhecimento que a gente tem em informática, né. E faço as thumbs. Legal. Ilegal. É o canal... O canal eu sou o produtor. Sou o que faz a thumb. Faço o roteiro. Faço tudo. E edito o vídeo. Edito o vídeo. Tudo eu. Igual eu. No meu caso aqui, a thumb não sou eu que faço, não. A thumb não dá pra mim, não. Eu sou muito ruim, mano. É... Você tem... Igual... Você faz sua thumb aí. Você tem uma dica pra passar pra galera? Qual o aplicativo que tu usa? Cara, eu uso... Eu uso... Ali o... Tem um site do Canva, né. Eu uso o Canva e uso o Photoshop. Que aí já pra mim bota... Tipo que nem eu usei aqui pra fazer a minha cara no... No personagem do Kong ali. Eu fiz no Photoshop. Aham. E aí o resto ali, o design ali, é tudo no Canva. Caramba. Calma. Até naquele último vídeo ali que tem a thumb ali do... Que eu ensino o chute bugado do... Ali até pra fazer o personagem ali o... Chute bugado? Aí, do chute bugado, do chute bugado. Que aí tem aquele... Aquele personagem ali foi... Aqui, né? Numa inteligência artificial. Ah, tu... Aqui tu fez na inteligência artificial aqui? Eu botei assim... Faço um jogador dando um chute... Bugado. A gol. E aí a inteligência artificial criou pra mim. Que nem ali eu segurando o copo de cerveja ali também. Aquilo ali eu pedi pra inteligência artificial fazer. Aí, ó. Tá vendo, rapaziada? Então... Dica do Zé Games. Que vai se transformar em Zé Play Games aí. Pra você poder fazer as suas thumbs. E a edição de vídeo. Tu faz por onde? Eu faço pelo Sony Vegas. Porra, tu usa Sony Vegas ainda, cara? Uso, uso. Caramba. No Sony Vegas, porque é onde eu aprendi a editar, né? Quando manjo um pouquinho foi no Sony Vegas. E é bom até hoje? Cara, pra mim tá... Tá suprindo o que eu quero. Se eu quero... O que eu quero fazer nele, eu tô conseguindo fazer. Caramba, legal. Porque... Quando eu comecei, eu era doido pra aprender a mexer no Sony Vegas. Mas aí, eu não tinha PC. Editava pelo próprio PS4 na época. Quando eu tive PC, tentei um pouquinho no Sony Vegas. Não entendi nada, mano. Fui pro Filmora. Depois do Filmora. Hoje, eu tô no... Tá vindo esse recuo, mano? Tá vindo? Nem conheço esse. Eu conheço o Sony Vegas e o Adobe ali, no caso, né? Que o Adobe, tu usa o After Effects ali. Que tu pode botar vários efeitos no vídeo, né? Dá pra ver que você manja bastante mesmo do... Computadão. De computador, no caso, né? Ah, sim. Cara, eu comecei a trabalhar com computador quando eu tinha 18 anos. Pra te ter ideia. Hoje eu tenho 42, né? E eu tô sempre pesquisando. Sempre aprendendo. E eu acho que aprender é uma coisa que a gente leva pra vida toda. A gente vai estar sempre aprendendo, né? E quando... Hoje você tem 40 e... 42. 42. Quando você tinha 18 anos... Ah, era o Windows 95, se eu não me engano. Nossa Senhora. E era uma coisa inovadora, assim. Alguém saber mexer num computador na época, né? Era, era. Cara, você tinha 18... Eu sou ruim de conta pra caramba. 18 anos era em que ano, mais ou menos, assim? Ah, eu também sou mal de conta pra caramba. Deve ser 97. É, eu acho que é por aí. É por aí, 90 e pouco, mano. Nessa época aí... Você conseguiu trabalhar nisso? Sim, 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 sim. Até o meu problema nas pernas interferir e eu não consegui trabalhar. Eu trabalhei... Trabalhei com política, né? Mas eu era o diretor de informática da Câmara de Vereadores daqui da minha cidade. Depois aí eu comecei a trabalhar numa loja, que a loja tinha manutenção. A gente trabalhava fazendo manutenção dos computadores das prefeituras. Tudo nas cidades de volta era eu que fazia. Caramba, e você sempre morou aí? Onde você mora hoje? Não, até os 10 anos eu morava em Niterói, Canoas, em Porto Alegre, né? Ah, pô, pensei que era Niterói e Rio de Janeiro. Já ia falar, caralho, saiu daqui do Rio pra ir pra ir, cara? Do nada assim. Não, não, é o Niterói aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Caramba, cara. E você gosta daí, mano? Cara, eu gosto. É uma cidade bem tranquila, bem calma. Gosto muito daqui. Não é perigoso, né? Não, não, não. Aqui as crianças 10, 11 horas da noite estão brincando na rua aí, correndo. Aqui só... Criança na rua brincando 10, 11 horas da noite, só quando eu era moleque. Porque hoje em dia... É, eu tipo, tô falando é um modo de expressão, né? Mas eu tô dizendo se elas quisessem brincar, mas na minha época era. Tava 10, 11 horas que tava brincando de esconder na rua. Isso, é, na minha época também. É, hoje a gregorizada fica mais em casa, assim. Mas tu vê, tu vê, tipo, as crianças passando na rua, essa hora normal hoje em dia aqui. Aqui não tem muito perigo. Caramba, cara. E você, assim, em relação ao canal, mano? Ainda mais que você manja. Já que você manja, fica mais fácil, né? É, um pouco mais fácil, claro. Porque o problema tudo é você ter grana. Mas, você tem alguma coisa, assim, no seu... Já que você transmite pelo PC. Tem alguma coisa no seu PC, em alguma qualidade, assim, do teu canal que você... Primeira oportunidade que você puder melhorar. Você vai melhorar? Ah, sim, vou, vou. Principalmente a um processador. Quando, tipo, dá uma melhorada, eu quero aumentar o processador. Principalmente pensando no GTA 6 que tá pra vir, né? Eu quero gravar muito vídeo do GTA 6 com quem jogou o GTA desde os primeiros, né? Tenho muita vontade de gravar mais vídeo. Caramba, é... Então, pelo jeito, você gosta do GTA e pretende trazer no teu canal? Pretendo, pretendo trazer GTA. Pretende, é... Você acha que hoje o PC que você tem não aguenta o GTA novo que vai lançar? É, eu que ainda não sei as configurações mínimas ainda, né? Que eu não vi que eles não lançaram ainda as configurações mínimas que precisa. Mas, eu creio que, de repente, eu ainda rode, mas no mínimo ainda, as configurações. Quando ele rodar. Quando ele sair, né? Quando ele lançar, no caso. É, já que você gosta de GTA, não tem como não entrar no assunto. Por que que... Já que você grava outros games, que tá certo, tá, mano? Você tá certo, você tá no caminho certo mesmo de... Não focar só em um jogo, pra não ficar preso. Parabéns por isso. É... Por que que você não tentou ainda gravar, não sei se o seu PC aguenta, o GTA RP, no caso? Ah, muita gente me falava, meu... Tem uns meus amigos que jogam GTA RP e ficam toda hora... Joga GTA RP, joga GTA RP, mas... Cara, eu até pensei, mas aí eu ainda tenho que me... Dar uma estudadinha no assunto, pra ver como é que faz pra jogar, qual o servidor, o melhor servidor pra jogar. Eu ainda tenho que dar uma pesquisada nisso pra jogar, mas é bem, bem possível de eu gravar, porque tem muita gente que pede, muito amigo meu que pede pra que eu jogue. Aí, acho que seria uma coisa legal até pra você se divertir um pouquinho. Porque... Eu assim, assim, eu assisto Paulinho Louco, mano. Eu nem jogo. Todo mundo fala do Paulinho Louco. Ah, faz vídeo que nem o Paulinho Louco, diz os caras de jeito pra mim. Eu não gosto de jogar o GTA, eu não gosto. Como é que pode, né? Mas eu gosto de assistir o cara. O cara zoa todo mundo, porra. Tudo ali pra mim é... Não, eu acho tria aquela função de, tipo, praticamente engloba uma comunidade, né? O cara é policial, o outro é um bandido. Eu acho bem legal essa história. Aí você, no caso, disse que acompanhou o GTA desde o comecinho. Chegou a jogar o GTA de Play 1 lá, aquele GTA que a câmera ficava lá em cima? A câmera ficava de cima, sim, sim. Cheguei a jogar. Eu tenho um preconceito com o GTA, é por causa daquilo ali, sabia? Ah, é mesmo? Eu sou daquela época ali do GTA, o primeiro GTA do Play 1. Sim. Cara, eu peguei um nojo daquilo ali, eu nunca mais joguei GTA, mano. Nunca mais, nunca mais, mano. É um erro meu, eu tinha que dar mais uma... Hoje o GTA é, porra... Ah, sim. Um jogo bem... É, é que pra mim ele deu uma engrenada ali no Vice City, né? No Vice City, aí depois foi pro GTA 3, aí, tipo, ali deu uma... Ali que eles engrenaram, né? Jogado, tipo, que o 1 e o 2 é aquela visão de cima ali. Não que o jogo não seja bom, né, cara? Mas é que, hoje em dia, o pessoal é mais apegado em gráfico do que em história, em jogabilidade, né? É. Hoje em dia, é mesmo, mano. E a gente pode ver aqui que live você não faz, né? Você faz fios, shorts, você faz aqui. Fiz pouco, fiz pouco. Tem que fazer mais também, ó. E aqui você... Ele tem uns shorts aqui do jogo que ele tá jogando, que eu não sei falar o nome. Aqui, aqui. Tem shorts aí. Ele tem shorts também. Que é futebol. PEC. Fazendo o PECzinho. Ó, tem até... Ó, botando o comentário na tela, ó. Bem editado, hein, mano? Parabéns, cara. Valeu, valeu, mano. Parabéns mesmo, bem editado. E estamos sempre focados a melhorar. Agora, eu acho... Dicas são sempre bem-vindas. É, eu acho que o que falta aqui é você fazer uma live, mano. Fazer uma live, eu acho que vai dar um up legal aí no teu canal, mano. Vídeos também não é ruim. Você tá mantendo uma frequência de... Eu posso falar que... De todos os convidados que eu trouxe aqui... Você é o que tá na frequência de vídeos melhor aqui. Todo mundo que eu trouxe aqui é frequência de live. Frequência de live. É, eu posso gravar pelo menos uns três por semana. Dois, três por semana. Tá bom, sua frequência de vídeo tá bom. E é aquilo, se você conseguir amanhã ou depois fazer uma live, não é que você tem que parar com a tua frequência de vídeo, mano. Continue com a sua frequência de vídeos. Continue com a sua frequência de vídeos aí. E tenho certeza que vai... Mano, vai crescer. Não, eu já tô com a ideia de pelo menos fazer uma live por semana. Pelo menos pra começar, né? Sim, boa, boa. Só ainda não decidi do que que eu vou fazer ainda, de qual jogo. Se vai ser futebol, se vai ser o jogo que eu tô jogando do macaco. Isso. Ainda tô decidindo ainda. Então, quando você começar a fazer lives, tenta configurar, já que tu manja. Você sabe aqui que não transmitir ao vivo aqui, quando tu clica aqui. Vai pra configuração, tenta configurar pra você poder receber raid, mano. E direcionamento. Isso é no próprio YouTube. Isso, isso aí. Beleza. Você vai poder receber, porque, de repente, uma galera... Eu mesmo, se eu finalizar minha live e ver que tu tá em live, eu faço um redirecionamento pra você. Vai um pessoal lá, mano. Vai conhecer teu canal. Vai se inscrever. E é muito importante isso, mano. Então, não esquece. Muda o nome. Zé Play Games. Tu já procurou saber se tem algum Zé Play Games? Não, eu acho que não tem. Por enquanto, não tem. Deixa eu ver. E isso também. Não adianta nada você botar Zé Play Games. E não ia ter outro. Zé Games. É, eu acho. Deixa eu colocar canal aqui. Zé Game Play. É, aí, ó. O Zé Play Games. Ó, Zé. Ah, o Zé Play Games já não. Não, não, não. Não tá separado. Não, mas mesmo assim, ele tem um inscrito, você tem mais. Aí não faz... Você vai ser o primeiro a aparecer, entendeu? Que beleza. A merda é se tiver um Zé Play Games aqui com 100 mil inscritos. Aí vai te ferrar. Ah, não. Sim. Não, já vou fazer isso depois do vídeo aqui. Já vou fazer. Já faz, já muda, mano. Ah, não tem não, mano. Deixa eu ficar tranquilo que não tem não. Beleza. É o primeiro aí. Acho que já vai ver aí te dar uma moral. E fazer live, mano. Se for possível, eu faço a live também. Beleza. Tá no caminho certo aqui também que tu faz uns tutoriais aqui do eFootball, que é o jogo que tu joga. Joga outros games diferentes. Não, tem tutorial também do... Pra evoluir no jogo do macaquinho aí também. Do jogo que eu jogo, é... A minha tendência é, tipo, o jogo que eu estiver jogando é gravar tutoriais pra ajudar o pessoal. Cadê o tutorial desse jogo que tu tá jogando? Qual é aqui? Ah, tem ali, ó. Que tu passou lá em cima ali, ó. Pra farmar. Farmar avançado. Farm avançado. Isso. Que aí eu ajudo o pessoal a ganhar um negócio importante pro jogo ali, pra te evoluir no jogo. Ah, boa. Boa. Aí você pode... Olha só a diferença, ó. Isso aqui é gameplay, não é? Isso. 3G, 9 visualizações. Olha o teu vídeo de como será o passo... Ó, isso aqui. Olha a diferença de tutorial. Aqui, ó. Não, eu estou a baixar lá embaixo o vídeo que eu mudo. Só como mudar a dificuldade do jogo do Playstation, tem 10 mil visualizações. Aí. Do eFootball, no caso. E é um negócio que é só tu mudar ali a configuração ali, ó. Ali de embaixo, ali, ó. Ali, ó. Como mudar a dificuldade do jogo no eFootball. Aqui, ó. 11 mil visualizações. Sim. 11 mil. Aí pra você ver... Eu já refiz pro... E eu refiz pro 25, que até tá começando a ganhar visualização agora. Boa. Aí pra você ver, é uma coisa... Oba. É. Uma coisa boba. Que tu para e pensa assim, porra, mano. Isso aí... Pra que que eu vou gravar isso? Sim. É uma coisa boba, mano. Olha aqui. Às vezes mudar o nome do time. Mudar o nome do time ou... Isso, mano. Faz tudo, irmão. Faz tudo. Como mudar o nome do time, como dar passe, como chutar. Tem sempre iniciante chegando no jogo, cara. Sempre tem. E é assim que tu vai conseguir crescer teu canal. Agora, uma crítica. Mas não é pra você. É pro pessoal. Porra. 11 mil visualizações. Custava pelo menos se inscrever e deixar o... Mano. O cara te ensinou, mano. O cara te ensinou. Deixa o like pelo menos, mano. Não quer se inscrever? Não gostou dele? Achou ele feio? Porque ele é feinho mesmo. Isso aí não tem problema, não. Mas... Porra, deixa o like pelo menos, cara. Ah, essa é uma coisa que eu acho... Bah, eu acho chato da galera. Tipo, às vezes eu olho um vídeo de um cara ali. 100 mil visualizações e 2 mil curtidas, cara. Tá bom? Pelo menos eu vi o vídeo do cara. E aí depois reclama que o youtuber do... Que ele gosta saiu do YouTube. Por quê? Porque o cara não dá valor. Aí... Porra, se inscreve, mano. 11 mil. 11 mil visualizações. Vamos colocar aqui. Vamos arredondar pra 10 mil. Se 10% das pessoas que assistiram se inscrevessem, Tu tinha mil inscritos. É, exato. Ué, custa, mano. Ajudou o cara, mano. Ajudou. Tu ajudou o cara, mano. Uma dica simples. Simples. Você ajudou o cara. Então, continue fazendo. Não desanime. E parabéns, mano. Parabéns, ó. É, por isso eu faço questão de todo vídeo que eu olho das pessoas. É curtir, dar um comentário e se inscrever no canal. Que eu sei que ajuda bastante. Não se inscrever se tu não gostar, mano. Não é nem... Porra. Não, mas aí eu me interessei pelo conteúdo. Isso, é. Quero ver mais coisas sobre aquele assunto, né. Isso, aí tu se inscreve. Agora, no mínimo, mano. Deixa o like e comenta, mano. Comenta no vídeo do cara, mano. Comenta. Onze... É uma vergonha, mano. Isso não é só contigo, tá, mano? É com todos. Todo mundo do YouTube, mano. O cara pode ter um milhão de inscritos. Todo mundo. Cara, eu até tinha outro canal. Não sei se tu tá vendo aqui atrás, aqui, os desenhos. Sim. Tá vendo? É, eu que faço. Eu tinha um canal de... Tenho até hoje um canal de desenho. E aí, tipo... Que me desanimou de desenhar outro cara ficar. Tipo, tem desenho aqui. Que nem esse Mario aqui. Eu fico em 60 horas no desenho. Caramba, você que fez esse Mario aí? Sim, sim. Eu que fiz. Caramba, fala aí o nome desse teu canal aí. É... É Zé Artes. Zé Artes. É. Artes. Isto. Tem um símbolozinho. Ah, até... Aí, tá aí o meu primeiro. Esse primeiro, hein? Aí, ó. Primeiro aqui que aparece. Aham. E aí, tipo, é muito trabalho pra pouco likes, pouco views, né? E aí, tipo, por isso que eu parei de fazer desenho. Cara, ainda desenho. É um hobby que eu uso pra passar o tempo, mas ainda desenho, né? Eu botei em 6 mil inscritos. Mas esse eu não consegui farmar as horas ainda nele, né? Pra fazer mais vídeos. Caramba, você que fez aí esses desenhos, mano? Sim, sim. Tudo eu que faço. Isso é papel mesmo? É papel? Não, não. É papel normal. Caramba, é tu que faz, mano? Aham. Caramba, peraí. Eu vou até... Meus filhos desenham aqui. E o Oriana? Júri? Não vou aparecer, não. Esse cara que tá comigo aqui, ó. Gravando vídeo com ele aqui. Ele que faz esses desenhos aqui, ó. Tu pinta também? Sim, sim. Você é lápis de cor. Lápis de cor? Lápis de cor e marcador. Olha lá o Naruto. Eles tão impressionados é com o Naruto. Ó o Naruto. A galera gosta do Naruto. Naruto, eu já vi tudo. O Naruto já. É outra coisa que eu gosto, eu gosto muito de olhar anime também. Ó, meu filho tá perguntando aqui se tu fez curso. Não, não. Aprendi tudo, tudo sozinho. Aprendeu tudo sozinho. Até uma das minhas ideias era dar dicas, né? E fazer tutoriais nesse canal aí. Minha filha tá entrando que apareceu alguma Ana aí. A Ania. A Ania. É a de cabelo rosa ali. Caramba, cara. Que isso, cara. E esse teu canal não bomba? Não. Muito poucas visualizações pro vídeo. Desculpa, Jontar. Tu leva em média quanto tempo pra fazer um desenho? Caralho, o Mario. Esse Mario aí foi mais ou menos umas 60 horas. Esse Mario é o que tá atrás de você aí, né? Isso, é esse aqui. Tá aqui atrás. Caramba, cara. Tem até... 60 horas? Deixa eu ver só. Esse aqui... Deixa eu ver. Esse aí é o quê? O que é isso aí? Esse aqui é o Homem de Ferro. É o Homem de Ferro. Esse aqui eu nem sei quantas horas, mas foi mais de 60 horas fazendo. E só com lápis de cor escolar. E o papel é papel normal? O papel normal? É, é só um papel com uma gramatura maior, né? Que é um pouquinho mais grosso que a folha sulfite, né? Ah, o papel é mais grosso. Um pouquinho mais grosso, né? Que é pra aceitar as camadas, né? Quanto mais camada tu fizer, é melhor. Ah, depois eu boto aqui. É, meu filho tá perguntando... Caralho, é o Vedita, mano? Aham. Ah, esse aí... Que isso, mano. Esse aí tá em Ponta Grossa, que cidade é... Me esqueci agora. Mas tá lá em Ponta Grossa, que é um amigo meu que tá morando lá. Esse aí tá lá com ele agora. Dei de presente que ele é fã do Vedita. Porra, cara. Ai, que isso, mano. Ó, o Freezer, mano. Freezer, ó. Caramba, parabéns, cara. É, o outro de Naruto tá vindo aí. Ó, o Kakashi que tanto falam na tua live lá. Ah, esse que é o corno do Kakashi? Esse é o corno do Kakashi. É esse aqui? É esse aí. A mãozinha dele. Caraca, mano. Em torno assim, quando você faz um desenho desse rápido, é o quê? 60 horas, no mínimo? É, por aí. É, esse de anime até demora menos, né? Demora menos? O que demora mais é o do... Com realismo, tipo esse do Homem de Ferro, que demora mais tempo, né? Pra fazer. E esse Mario que tá atrás de vocês, 60 horas? Por aí. Caramba. Meu filho perguntou... Como é que tu aprendeu sozinho? Cara, dica, tutorial, tu vê os teus artistas favoritos no YouTube. Tu... É observação. Vai vendo como é que o cara tá fazendo o negócio. Vai observando. Que caneta é aquela ali que ele tá usando? Aí eu ia procurar, ia atrás pra ver. Olha só. Eu vou te perguntar de novo. Vou botar aqui o fone no ouvido dele. Porque se eu falar aqui, tudo que tu falou, ferrou. Peraí, bota no ouvido. Vai, é... Como é que você aprendeu tudo sozinho? Cara, é dicas e tutoriais do YouTube, cara. Tipo, tem... Se tu puder, tu olha vídeos do Diogo Camargo, do... Deixa eu ver... Da Renata Selly. Que, tipo, elas têm bastante vídeo. E, tipo, quando tu vê alguém desenhando, Tu para e observa. E o que eu fazia é observar a caneta que o cara tá usando. Como ele fazia. O que ele começava. Como ele fazia o esboço. E, tipo, aprender. Primeiro pelo esboço. E depois... E depois a pintura. E vai. Vai aprendendo. Tipo, pega um artista que tu gosta no YouTube. E começa a acompanhar. E começa a ver. Pegar tudo que tu puder. Tu consegue... Começa a ir atrás. Ir atrás e a ver o que ele tá fazendo. E eu perguntava muito nas lives deles também. O que eles usavam. Que material eles usavam. E assim eu fui indo. Fui aprendendo. É a dica que eu te dou aí. Entendeu aqui. Ó, a minha filha aqui. Tá perguntando. Como que você desenhou... Como é que é o nome? A Ania. A Ania? Isso. A Ania. Só com lápis de cor escolar da Fabric Castelo. E lápis. Só com lápis normal e lápis de cor. Ela tá aqui reclamando que ela não consegue. Mas ela só... Ela é boa. É só se estudar e dedicar que ela consegue sim. Com certeza. Se eu consigo, ela consegue também. Você se dedicar e estudar. O desenho. Ela desenha bem. Ela também desenha bem. Só que o meu filho também desenha pra caramba. Os dois aqui. Só que eles não pintam. O negócio deles é pintar. Igual você ali pinta, né? Sim, sim. Pede pra eles procurar a teoria das cores. Tem vários artistas que explicam. Que aí explica bem as cores pra te usar. Ele falou pra vocês... A teoria das cores. É a pessoa que explica? É. No YouTube tem vários tutoriais que explicam. Teoria das cores. Explicar. Ou como simplesmente vocês querem só desenhar anime. Procure como pintar pele de anime. Claro. E aí tem vários vídeos. Então acabou que aqui no... O pé estúbio a gente acabou virando... Falando de desenho. Falando de desenho. Falando de curso de desenho. E pra você ver, ó. Isso aqui é bom que a gente... Acaba de... É... Até dons mesmo que você tem que... Esse é um dom, mano. Esse é um dom que tu tem, cara. Você tinha que explorar mais isso, mano. Opa, pô. Não, não sei. Eu te entendo. Mas é uma coisa que meio... No Brasil não é muito valorizado. Que é a arte, né, cara. No Brasil... É... O cara que cria tem que suar muito pra... Pra fazer o... Até não vejo... Antigamente, cara. Tem um cara que eu gosto, que eu sigo no YouTube. Que é o Artology. E ele faz uns desenhos, pá. Que... Não dá pra explicar. Parece uma foto. E antigamente, cara. Cada vídeo dele tinha um milhão de visualizações. Tu sabe quantas visualizações tem nos vídeos dele hoje? Cara, não chega a 10 mil, cara. Não chega a 5 mil, às vezes, cara. Pra te ver como... No YouTube, eu acho que o algoritmo do YouTube... Meio que cortou o cara que faz arte, sabe? E aí... É difícil. É difícil, Edu. Eu vou falar pra tu... Antes mesmo de a gente começar aqui... A gravar, galera. Eu vi... Tava em tela grande aí a câmera dele. Eu vi o Mário, eu vi o desenho ali atrás ali. Mano, eu pensei que isso daí era... Era... Era quadro... Não era desenho, mano. Era aquela imagem que tu imprime da internet. Sim, sim. Caramba, cara. Parabéns, mano. Parabéns. Valeu, mano. E você continua desenhando ou não? Cara, ultimamente meio que desanimei, né? Mas eu ainda desenho de vez em quando. Faço um desenhinho ou outro ainda. Cara, eu fiquei bobo, mano. Com o teu desenho ali. Eu acho que você não deveria parar, não, mano. Porque... É... Esse é um dom que Deus te deu, mano. Esse é um dom que... Porra, mano. Muitas pessoas... Queriam fazer metade no desenho desse aí, mano. Se eu tentar... Se eu tentar fazer esse Mário aí... Eu não consigo fazer nem o bigode, mano. Mas é que hoje em dia, né? Que nem aquele teu amigo lá, o... O cara do Guia em Futebol, né? Que também tem um canal de desenho. Ele disse que qualquer um pode desenhar. Que é só fazer o curso dele. Que pariu, é. Qualquer um pode... Prefiro nem comentar, mano. Que pariu. Tanto que ele usou um desenho meu, na thumb dele. Que eu era... Cara, eu acho que o maior sentimento do cara é o cara ser fã da pessoa. E a pessoa cagar pro cara, né? E aí eu... Ele usou um desenho meu na thumb dele. Eu acho... Bah, vai falar do meu canal. Vai falar do meu Instagram. Eu olhei até o final e, tipo assim... Tá ligado a... A propaganda da Jack e Tina no Silvio Santos? Que não dá uma piscada e desaparecia? Ah. Foi assim que ele mostrou o meu canção. No vídeo dele. Caralho, ó. Olha isso, mano. Isso aí é pra você ver... Nível das pessoas, mano. Então o cara botou um desenho teu na thumb dele. Na thumb dele até hoje. Eu não vou reclamar. Deixa lá. Você sabe que se você quiser dar um strike nele, você dá. Ah, sei, mas... Você dá, mano. De repente é o trampo dele o que sustenta ele, né? Eu não vou bacalhar o cara. Sim, mas aí também é o que eu levo pra vida, irmão. É meu trampo também fazer meu canal e tal. Mas desde o momento que eu pego o conteúdo de alguém, mano... É muito fácil então eu chegar agora aqui, pegar um conteúdo de um Ei Nerd, postar no meu canal. Vou baixar o vídeo dele ou então vou pegar uma capa dele e vou colocar no meu canal. É triste, mano. É triste porque... É triste porque o cara gostava do cara, né? Então, tipo, segui os tutoriales dele, os negócios tudo que ele ensinava também, né? E aí, tipo, uma hora que eu vi a capa com o meu desenho, eu fiquei todo empolgado. Cara, ele vai falar de mim. Fiquei, olhei o vídeo todo e aí quando o meu canal apareceu, assim, que parecia a propaganda da Jacket e foi... E... Foi rápido. Ah, eu puxo a vida. E nem deixou o link do teu canal na descrição. Não, não. E nem citou teu canal. Não. Foi... Ele mostrou, né? Ele mostrou no vídeo, mas foi a propaganda da Jacket, que nem eu te falei, né? Apareceu e apagou. Mas ele, no caso, nesse vídeo aí, ele mostrou teu vídeo por quê? Falou que tu aprendeu com ele? Não, porque... Porque ele... Era um quadro dele mostrando o desenho dos inscritos dele. Mostrando o desenho. E aí, tipo, ah, quando eu vi a capa ali, eu achei, pá, o cara me notou. Tipo assim, quando tu é notado pelo cara que tu admira, tu... É, sim, claro. Tu cria uma expectativa, né? Pá, o cara me notou, né, cara? E aí foi isso que eu te falei. Foi só um... Se tu não parar o vídeo, tu não vê o... Tu não vê o meu Instagram ali, no caso. Cara, aí às vezes sabe o que que parece? É porque nesse negócio de desenho eu não sei, porque eu não faço parte disso aí, mano. Eu acho que o cara chega e pensa... Tem muita gente que pensa assim, mano. É... Se eu mostrar o cara pros meus inscritos, vão deixar de me assistir pra assistir ele. É, não sei. Aí eu não sei te dizer. Pode ser, pode... Não, mas pode ser isso aí, né? Que pode ser, pode ser. Mas... Isso aí, não é só em desenho, não. Isso aí eu falo em... Outros mundos também, vou falar pra mim, vou falar pra você do mundo que eu conheço, que é o mundo do eFootball, do mundo do PES, mano. Sim. Tem muito canal de eFootball hoje que não faz raid, não faz invasão, com medo do inscrito ir. O canal do cara gostar e ficar lá, mano. É. Tem muito canal, mano, que se você chegar lá divulgando o teu canal, o cara vai te dar um bloco. É, exatamente. Com medo dos inscritos irem pro canal dele e da pessoa e ficarem lá, mano. Sim. Então, isso aí, mano, pra você ver, nossa resenha aqui, rapaziada, vai... Foi, foi, foi longe, né? Indo em assuntos, mas essa é a graça, mano. Essa é a graça aqui. Tem que ser assim, ó. Coisa que a gente nem sabia. Moleque, que hoje tá no mundo do eFootball, no caso, ele é desenhista também, pelo que tu tá falando, né? Ele tem um canal disso também? Sim. Ele tem um canal disso também? Porra, mano. Botou o desenho do maluco na thumb e mostrou rapidinho no vídeo, não deu uma divulgada no moleque, não fez nada. Triste. E hoje, e hoje, é um dos canais, o quê? E ensinam, ensinam a jogar o eFootball, ensinam a jogar o eFootball. E o canal de desenho dele é bem famoso. É bem famoso. Tanto que ele vende curso e vive disso. Vive de vender curso. Então, ele tá vivendo de vender curso de eFootball também, né? É, agora, dois cursos que ele tem. Então, é... Cara, eu prefiro nem opinar, porque... É, é complicado. E é melhor a gente terminar, porque não quero te complicar também, cara. Não, é... Mas é triste, mano. É triste. É triste isso aí, mano. É complicado, galera. Isso aí é pra vocês verem como é que... A vida, a vida funciona, mano. Infelizmente, o mais esperto sempre vai se sobressair. A única dica que eu posso deixar pra você é... Continua fazendo teu trampo, mano. É, que eu sei o que, posso dar uma dica pro pessoal, assim, ó. Não tira o cara como hidro, não idolatre as pessoas, assim. Tipo, a única pessoa, o único ser que tu possa idolatrar é Deus. O resto, tu pode admirar o trabalho. Admiro o trabalho, mas não... Parabéns. Mas não idolatre a pessoa como se fosse no alto do altar aquela pessoa. Parabéns. E isso é pra qualquer pessoa do mundo, tá, mano? Seu cantor, seu artista, seu youtuber, seu... Você nunca... Na Bíblia tem isso, mano. Não idolatrar as imagens e é porque eu não sei a palavra certa, tá, mano? Mas idolatrar, mano... Só Deus, mano. Só Deus. Claro que tem também, isso aí é bagulho de religião também. Diz que idolatra, todo mundo respeita. Mas você idolatrar uma pessoa, uma pessoa, pessoa... Acho que... É, é complicado. É demais, você pode gostar, mano. Gostar, igual você falou. Pode admirar o trabalho. Admirar, porra. Admirar. Tá fazendo um trabalho legal. Isso aí, igual, porra. Tô te admirando pra caralho aí os desenhos que tu faz, mano. Esse Mario aí, porra, mano. Que isso, cara. Valeu, mano. Esse Mario aí... Assim, mas também tem as críticas, né, mano? Naru também Nutella, né? Mas tá tranquilo. Mas tá tranquilo. Eu conheci o Dragon Ball, cara. Eu prefiro o Dragon Ball e Cavaleiro dos Nojico. Eu conheci... Aquele que tu falou ali primeiro, que era o Sasuke? Era aquele ali? Não, o que eu mostrei foi o... Deixa eu lembrar... Foi o... Kakashi. Kakashi. Não, Kakashi acho que nunca falaram pra mim, não. É novidade, Kakashi. Eu acho que é novidade. Pra mim era o Sasuke. Eu quero saber quem é o Sasuke. O Sasuke é o boiola, que é o namorado do Naruto lá. Aí olha a merda. É, eu digo pro namorado porque o Naruto ficou o anime todo perseguindo o cara, né? Caramba, que merda, cara. Pra você ver como é que é, mano. Então, galera. Tudo uma brincadeira aqui, tá, galera? É, não leva a sério. Eu olho o Naruto, eu gosto de Naruto também. Não me crucifiquem. Até porque o cara desenhou aí, né? Porra. E aquele Vegeta ali, foda, hein? Porra. E Goku, tu não tem nenhum? Cara, tenho, mas é que aí as pessoas me pedem, eu dou o desenho. Tu vai dar o desenho, porra. Se não fosse tu rir, tu tava ferrado comigo, mano. Caralho. Porra. Às vezes eu não vendo o desenho e dou o desenho porque a pessoa gostou. Porque eu sei que a pessoa vai gostar. E tipo, desenho pra mim é que nem um filho, né, cara? O cara dedicou uma hora, dedicou o carinho do cara em cima ali. E aí tu sabe que a pessoa vai gostar. O cara acaba dando nem vendendo. Sabe que a pessoa vai gostar, né? Caralho, mano. Que brabo, mano. Que brabo. Que top. Parabéns, mano. Porra. Pra você ver a surpresa, mano. Surpresa. Eu não sabia que tu tinha um canal de desenho. O canal de desenho dele tem 6 mil inscritos, mano. 6 mil inscritos. E você parou. Parei, parei. Mas pode ser que continue. Vamos ver. Ninguém sabe o que quebra pra frente. Se Deus quiser, né? Porque muito... Como você falou, o YouTube quebra a retenção, né? Se... Um canal com... O canal que tu citou tinha quantos inscritos? 1 milhão? Ah, muito mais. Muito mais. 1 milhão era a visualização do vídeo. Ah, 1 milhão era a visualização do vídeo. Agora bate 10 mil. É. Pior. É triste, mano. É triste. Então, continuando falando do teu canal aqui que a gente acabou. Pô, isso aqui é o DR Presenta, tá, galera? A gente vai entrando num assunto, vai entrando num assunto, vai entrando em outro. Pra tu ver, a gente foi parar em desenho. Do nada a gente foi parar em desenho. A gente vai dar um pauzinho rápido. Posso? Posso. Porque eu tenho que ir no banheiro que a bexiga tá estourando. Pera aí, ó. Ele vai no banheiro. A gente vai dar uma pausa aqui. Então, continuando aqui, rapaziada. A gente fez um corte aqui porque ele tinha que dar uma mijada e eu também, tá, rapaziada? Não vou mentir pra vocês não que eu também fui. Porque tava complicado aqui, mano. Tava complicado. E vou falar pra você. Acabando esse jogo aqui que você tá... Como é que é o nome do jogo? Black... What? Como é que é o nome? Black Milk Wukong. Isso. Acabando ele, tem algum outro game em mente aí que você tenha pra poder trazer pro teu canal? Cara, eu aproveitei agora que tinha uma promoção na Steam de outono. Eu baixei The Witcher 3. Mas o Cyberpunk, que tava de 200 reais, tava por 70. E aí eu já aproveitei que tava tudo 70%, 80% em off e eu baixei. Então tem vários jogos novos pra começar os vídeos. Top, hein, mano? Uma pergunta. Não é nenhum lançamento, nem nada. Mas agora tá no PC também. The Last, mano. Pretende jogar? Já jogou? The Last? Olha, não joguei ainda. Mas pode, posso jogar. O que que ele é? É terror? O que que é? É The Last of Us, pô. Ah, The Last of Us. Ah, The Last of Us. Já jogou? Não joguei ainda, mas tô bem afim de jogar. Pô, joga. O que é um jogão, cara. É um jogão. Pelo que eu vejo os outros falarem, é um jogão. Pô, mas tu já assistiu. Eu acompanhava. Eu acompanhava o BRKS Edu jogando. Porra, mas aí tu assistiu a história toda? Pois, é. É tipo, o Black, o Kong que eu tô jogando, né? Eu não acompanho os outros youtubers até onde eu não cheguei. Tipo, eu acabei um capítulo, aí eu olho pra ver o que eu esqueci naquele capítulo. Mas eu não olho além daquilo. Porque eu quero ter a experiência de ser novidade pra mim tudo que eu tiver jogando pra frente, entendeu? Isso aí. E é o certo, né, mano? É o certo. Pô, mas se tu já assistiu é complicado. É, aí é complicado jogar. Mas é um jogão. É um jogo que eu jogaria. Com certeza. Se você tiver a condição aí, mano. Pô, abaixa aqui. O 1 e o 2. Não sei se o 2 tem pra PC. Já tem, tu sabe? Pra PC eu acho que tem. Tem o 2? Tem. Irmão, são dois jogaços, irmão. Dois jogos. Até tem um jogo lá que tu mostra lá, que tu jogou lá, que é de escolha lá, que é de meio terror lá. Aquele lá, eu fiquei bem interessado em jogar também. O Chudal, bom, hein? Tô jogando ele aqui de novo. Mas esse eu não vi nenhum vídeo ainda. Então, é bom que aquilo ali tem vários finais, mano. Vários, vários. Dá pra tu jogar aquilo ali. Tem vários finais, mano. Vários finais ali que dá pra você fazer. Tô bem pilhado em jogar ele. E eu acho que ele até tá com desconto lá na Steam, se não me engano. É, faz porque acho que tu vai gostar, mano. E voltando aqui pro teu canal aqui, né? Você fez outro vídeo aqui como mudar a dificuldade do E-Football. E já está com quase 500 visualizações. Pra você ver, ó. Coisa boba. Tem. Então, mano, sempre continue fazendo, mano. Ah, como mudar de time no E-Football. Lá ensina. Como mudar a narração. Isso aí eu fiz no meu canal. Aham. Como mudar a narração. Pô, o que eu recebi de comentário, mano. Pô, fazer tutorial de coisa idiota. E quantos comentários também eu recebi, assim, de caralho, mano. Valeu. Eu não sabia como é que fazia isso. É isso que interessa. O pior de tudo é o comentário que eu recebi no mudar a dificuldade. Assim, tinha como mudar a dificuldade na partida online. E aí eu disse, cara, pra mudar a dificuldade na partida online, só se tu pegar eu pra jogar. Aí tu vai jogar no face. Tu vê, né? Tu vê, tem uma galera que é leiga, 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 leiga demais, mano. Tem uma galera que é muito leiga. Mano, é... Eu não vi aqui, né, a data do teu canal, assim, que foi criado, né? Nem de... Sim, sim, porque foi quando eu tive que parar, cara. Eu tive que parar por causa daqueles problemas familiares que eu te falei. 2008? Aham. Foi quando começou a adoecer o pessoal da minha família. Que nem antes disso, né? Hoje em dia é só eu e a minha tia, né? Eu morava na casa que era eu, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, meu irmão. E todos faleceram, né? Começaram a adoecer e... E se foram, ficou só eu agora e a minha tia. Que até eu moro com ela agora aqui, que ela não me deixou morar sozinho, né? Ela disse, não, não vai ficar sozinho, vem pra cá pra morar comigo. Caramba. É. Triste, mano, mas saiba que Deus é contigo, irmão. Se falar é isso aí, que... Se você precisar aí... Sempre aparece lá nas lives lá que... Pra você ver, a gente vê uma pessoa, né, aparecendo na nossa live... Eu tô todo dia lá te enchendo o saco. Todo dia ele tá lá na minha live, rapaziada. E na maioria das vezes, de nutelagem. Tá lá. Tá lá, me perturbando com as nutelagens dele. É que dar o rage no DR é o que deixa a live engraçada, rapaz. Entendeu? Então, aí pra você ver como é que é, né? A gente vê a pessoa na nossa live todo dia, a gente não... Não é só ele. Tenho certeza que são muitas pessoas, tá, mano? É... A gente não sabe os problemas que a pessoa passa, mano. Até vocês mesmo que assistem não sabem os problemas que eu passo que... Qualquer outro streamer passa, mano, que... O coração dos outros é terra que ninguém anda. Isso aí, mano. Então, saiba que tu é um guerreiro, irmão. Valeu, mano. Tu também, tu também. Tu é um guerreiro. Até te falei aquela vez na mensagem, né? Se um dia eu chegar a ganhar na Mega Sena, rapaz, tu vai ver a donate que eu vou te dar. Tu vê um cara desse, mano, passando pro que ele tá passando, às vezes tu olha assim e pensa... Pô, mano. A gente pensa que nossos problemas são grandes, mano. Mas aí tu vai olhar assim, o problema dos outros é maior do que o nosso, mano. Ah, e com certeza tem gente com um problema muito maior que o meu, cara. Com certeza. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem, cara. Sempre. Sempre vai ter, mano. Sempre vai ter. Isso aqui é pra vocês verem que o DR Apresento não é armado, não, tá? Foi do nada. Ele não me contou nada antes, mano. Ele me pegou de surpresa aqui no próprio vídeo. Então, peço muito pra vocês irem lá conhecer o canal dele. Ah, mas eu não gosto do jogo Black Witch, não sei o que dá conta. Deixa um comentário lá que eu jogo outro jogo também. Vamos embora. Vai no comentário de algum vídeo dele e fala... Pô, mano, tu podia jogar tal jogo. Dá dicas pra ele, mano. E ele pretende em breve trazer também lives. Pretende, não pretende? Pretendo, pretendo trazer lives. Pretende trazer lives aí. E eu tenho certeza que quando você trouxer lives, mano, o canal vai crescer muito mais. Que eu tenho certeza que muita gente vai te ajudar aí, mano. Tu é um moleque super gente boa, mano. Tu é um moleque que, pô, resenha pra caralho, mano. Resenha, resenha, resenha. É feio, é feio, mas é resenha, pô. Moleque, gente boa. Vamos bater um concurso aí, tu, então. Não, eu não. Eu sou igual o Bruno Henrique. Em padrão de beleza, eu tô em outro patamar, pô. Então, se tu é o Beckham, eu sou o... Iberri. Não, Iberri nada. Então, galera, vai lá. Conhece o canal dele, mano. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Uma única dúvida aqui que, com certeza, iam perguntar nesse vídeo, porque a galera é complicada. Essa tua thumb aqui, no caso, tua capa do vídeo, do teu canal. E aqui a tua foto de perfil do seu canal. Ela é editada ou realmente tu conseguiu colocar um controle no seu rosto, mano? Coloquei o controle pra tirar a foto na cara. Ai, o cara conseguiu. Ele conseguiu colocar um controle na cara. E um bagulho japonês ali, tu sabe o que é que tá escrito de japonês ali no teu controle ou nem sabe? Ah, eu não me lembro. É do Dragon Ball. Só não me lembro se é a casa do Kami ou do Sr. Kaiou. É o símbolo um dos dois. Agora eu não lembro qual. Ai, já gostei. É de Dragon Ball. Esse meu controle tá velhinho. Tá até aqui atrás, aqui, ó. Ele já tá com drift no analógico, tá com os botão falhado, mas a gente não esquece do que tá com nós desde o começo, né? Então ele tá aqui de fundo nos vídeos. Bem legal. Caramba, ó. Já que você tem aí, já que você tem o dom, podia encher isso aí de quadro, hein? Quadro de desenho seu aí ia ser um... Vou, vou, vou. Tenho certeza que ia ser um sucesso. Vou arrumar esse fundo aqui que tem umas partezinhas que precisa de pintura e coisa assim. E aí o negócio é botar um monte de quadro ali atrás. Cara, já pra gente finalizar aqui, irmão, parabéns pelos dons que você tem. Valeu, mano. Não só de desenho, como também de computação. Valeu, valeu, cara. Vou mexer nisso aí. Eu falo pra você, mano. Eu trabalho com o YouTube. Se você falar pra eu mexer no meu computador, mano. Ô, Der, qual é a tua... A única coisa que eu sei é minha placa de vídeo. Só. Qual é teu processador? Não sei. Até quando deu defeito lá no teu HD, eu até comentei lá na live lá. Cara, não, compra, compra Kingston ou compra lá e compra lá da Kabum. Não inventa de comprar em outro lugar. O moleque que montou aqui pra mim, ele falou a mesma coisa que tu falou. Acabou de falar aí agora. Falou a mesma coisa, mano. Falou a mesma coisa. Cara, eu comprei dois HD que estavam preço barato pelo Mercado Livre. Só que aí eles deram errado, né? Eles mandaram pra mim, né? E aí eu testei e era dois HD falsificado. Mas um, o cara nem quis que eu devolvesse o HD. Me devolveu o dinheiro e deixou o HD comigo. Caramba. Também tava ruim essa porra, vai... Ah, mas o cara não vai testar, né? Caramba. Mas eu fico imaginando quem é leigo. Compra e acha que não sabe o que tá fazendo. Isso. Eu, eu sou um, mano. Isso aí, eu sou leigo pra caramba. Então, mano. Continua com teu foco aí, mano. Postando seus vídeos em poder. Tô postando vídeo. Tá dando cinco visualizações. Tá dando uma visualização. Ai, mano. Eu também, no começo, era assim. Era pior, mano. Era pior, mano. O negócio é não desistir. A dica, quando for fazer live, faça live, mano. Configura lá pra você poder receber raid, receber invasão. Continue postando seus vídeos. Tutoriais, então, mano. Que é o que tá dando mais um boom no seu canal. Continua. Porra, mano. Isso aqui, todo mundo sabe, mano. Não. Sempre tem alguém que não sabe, mano. Qual botão chuta? Tem alguém que não sabe. Entendeu? Igual, porra. Tem que ver. Tutorial que você fez aí, ó. Como mudar a dificuldade da partida. Coisa boba, mano. 11 mil visualizações. O tamanho do teu canal, mano, é muita visualização. Muita visualização. Infelizmente, a galera não deixa o like e não se inscreve, mano. Mas continua assim. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. Já vamos finalizar por aqui. Quero aí saber se você tem mais alguma coisa pra falar com a galera. Alguma dica. Ou então, falar mais alguma coisa de você, da sua vida, do seu canal. Tem o tempo que você quiser aí pra você poder se abafar, mano. Cara, beleza. Primeiramente, queria agradecer a tua oportunidade porque, cara, eu acho que não vi no YouTube até hoje um cara que nem tu, assim, que abre as portas pros outros, que disponibiliza o WhatsApp pra gente conversar contigo. Não vi outro canal. Até alguém me corrija aí se eu tiver errado que faça isso. Te agradecer. E, tipo, cara, tu é um cara que tem um coração enorme. Valeu, valeu mesmo. Eu até ficava olhando tu fazendo o DR apresenta e pensava, cara, qual será o critério que ele usa pra convidar as pessoas, mas nunca imaginando na minha vida que tu ia fosse me convidar pra participar. E até quando tu me chamou no Whats, eu pensei, ih, eu fiz alguma merda. Eu pensei, ih, o que eu fiz? Será que o DR tá me chamando a atenção? E aí, me convidando pra participar, eu, ah, que legal, cara. Que legal, valeu mesmo, cara. E aí, pra dizer pro pessoal, se inscrevam, se inscrevam no canal, peçam jogos pra me jogar lá. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tenha dificuldade no jogo, me pergunta que eu trago o vídeo. Escrevam lá. Cara, e é isso. Valeu pra quem se inscreveu, valeu pra quem olha os vídeos. E o que eu puder, eu acho que a vida é a gente poder ajudar os outros, e o que eu puder ajudar vocês, puder te ajudar, DR, é só, tamo aí. Valeu pra todo mundo aí. Bom, é, parabéns, mais uma vez, mano, parabéns pela, pela, pela superação, é, tanto na sua vida, quanto na, no seu canal, com o seu, canal de desenho também, infelizmente o YouTube, pô, é, é complicado, né, tem, tem nichos que o YouTube, aos pouquinhos, vai quebrando, mas irmão, a principal dica que eu posso te dar, não desista, mano, não desista, que você já é um vencedor, mano, valeu, você na tua vida já é um vencedor, obrigado por aceitar o convite, tá, mano, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, e, parabéns, mano, parabéns, valeu, mano, continue assim, mano, queria terminando aqui, te dizer, olha cara, valeu mesmo, e, cara, não sei se tu tem ideia, mas é tipo assim, a gente é um amigo que tu não, tipo, pra mim tu é um amigo, é um parceirão, que tipo, que não me conhece, agora me conhece, é claro, né, mas, que tipo assim, às vezes eu até tô falando que nem tu aqui, não me lembro o que o meu primo falou esses dias, falou, ah, tem um cara te dando mole, não sei o que, e eu falei, cara, quem gosta de bunda de mosquito é cachorro, então tu tirou isso aí, cara, uau, o DR, né, o DR, e aí, às vezes eu pergunto, não sei o que, eu vou te dar 30 tapas nessa tua casa, cara, a gente acaba conversando como tu conversa, cara, tu não tem ideia, que tipo assim, te considera pra caramba, meu, e valeu, valeu a oportunidade, valeu mesmo. Ah, então, eu que agradeço, tá, nós, nós da Pestubers, que te agradecemos, mano, obrigado mesmo, parabéns, parabéns pelo trampo que você tá começando agora, mas, se Deus quiser, vai ser, algo que vai, subindo escadinha, mano, já viu que a escada, ela vai, aos pouquinhos degraus, tu vai subindo, 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 tu vai ver, tu chega lá no topo, mano, vai chegar uma hora que tu vai tá aqui no topo aqui, mano, valeu, e quando você chegar aqui no topo, mano, não esqueça quem você era quando você tava aqui, rapaz, a dica, a dica que eu posso dar pra você, mano, não esqueça, um jeito vai tá aqui, mas não esquece quando você tava aqui, entendeu, porque, exato, tem que dar valor, né, cara, exatamente, parabéns, é, a única coisa que eu desejo, assim, de mal pra você, é quando o Flamengo enfrentar o Grêmio, que o Grêmio se ferre, graças a Deus, a gente escapou do rebaixamento, né, cara, pra te ver, de escapar pro rebaixamento, tá quase uma vaguinha na Sula, hein, ó, quem diria, vai, vai, pra Sula, servão, e mais um pouquinho, mais um pouquinho vocês iam pra Libertadores, ó, pra te ver como tá louco o campeonato esse ano, né, cara, e se Deus quiser, o Fluminense vai vascar, então, ó, coitado do Gustavão, cara, pá, eu lembro do Gustavão, é, só tenho pena do Gustavão, o Geanzão, pô, tem uma galera aí, o Gustavão não merece, o Filipão, porra, tem uma galera aí que não merece não, mano, então, irmão, obrigado, tá, valeu, valeu, eu que agradeço, galera, se inscreve no canal dele, link do canal dele tá na descrição aí, desse vídeo, vai lá, se inscreve, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai curtir, beleza, então, tamo junto sempre, mais uma vez, mano Zé, obrigado, irmão, valeu, eu que agradeço, parabéns, um abração, valeu por ser esse amigão, e tchau, tchau, um abraço, valeu, tamo junto, e tchau, e tchau, e tchau,